Fala galera, beleza? JN aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no TN1 Bom galera, dessa vez eu tô trazendo mais um vídeo aqui de parkour do Rage A nossa pró-série aí de parkour, tá? Eu trouxe o primeiro vídeo com um mapa diferente Dessa vez eu tô com esse mapa que vocês estão vendo agora no começo do vídeo Um mapa super grande, super legal Eu gostei desse mapa, não joguei ele ainda, tá? Só tava dando uma olhada E galera, parece ser um mapa bem legal E minha meta vai ser tentar zerar esse mapa, galera Sim, esse mapa aqui vai ser o mapa que vai ser minha meta pra me zerar aqui, beleza galera? Então, fiquem aí com o vídeo Desde já, eu peço já o seu like, beleza? Pra apoiar a nossa série Se inscreve no canal se não for inscrito Se vocês tiverem sugestões de mapas, vocês comentam aí, beleza? Que ao terminar esse mapa aqui, eu posso trazer aqui no canal, beleza? E é isso galera, fiquem com o vídeo Beleza galera, eu tô aqui no mapa pra gente jogar aqui, beleza? O primeiro estágio é o estágio mais fácil, tá? Vamos aqui, ó, só a gente ir pulando Vamos pular, vamos bolhar, pular Opa Aqui, ó, que é mais difícil Ah, mano, você tá zoando Já zoou, né, velho? Caraca, mano Eita Paguei aqui, buguei, buguei Ó, 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 que coisa inútil Por que quando eu não tô gravando essa merda? Tá ligado? Isso aqui, dá pra mim passar de boas Ah, tá privado, eu passei Opa, GG, GG Caraca, a gente tem que vir aqui agora Não, peraí É porque quando você chega galera, perto dessas coisinhas aqui, ó Você vai pegar um tipo de poder e tal, beleza? Uns é corrido, outros é super pulo Então, essa parte vermelha eu não posso topar Se eu topar o morro, beleza? Eu já tava dando uma olhada aqui Tá, e aqui é o super pulo Ó, falei E agora eu tô com velocidade Tem que ter que cuidar Cuidadinho Opa Ó, ó Ó, tá frio Eu não fiz o que foi que aconteceu, mano Na moral Na moral Beleza, vamos lá Vou passar aqui novamente Vamos segurar o shift Se não a gente topar essa parte vermelha E é morte É morte Peguei super pulo Peguei Beleza Vamos aqui, ó Velocidade Velocidade Ah, caraca Camimo Caimo Caimo Nossa senhora Vamos lá Vamos lá Minha meta É pelo menos terminar Pelo menos seguir o estágio Por vídeo Eu quero zerar Eu quero zerar esse mapa Porque se eu zerar esse mapa Eu digo que eu sou profissional no barco Só que nunca Só que nunca Eu vou ser um profissional Não dá pra me pulhar ali Dali pra ali Porque se eu pular dali pra ali Vai dar ali Então ali não vai dar Vamos lá Ainda Vou segurar aqui Aqui Eita 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 Priula Eu caí junto Ah, aqui é esse palponte Caraca, que legal Ó Ah, velho Na moral Eu acho que não precisa mais não De correr Tem vida instantânea Eita, Priula Precisa Eita, eita Caraca, mano Isso aqui é muito rápido Velho Oh Sai de fazer um negócio rápido Demais Na moral Segura 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 Ó Ó Segura Shift Ó Ah, velho Tem que ter um booster Tem que ter um booster Ó Vamos pegar daqui de trás Ó Ó Isso Beleza 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 Já Vamos Relaxa Relaxa Ó No verdinho Só no verdinho, mano Isso Vamos lá Aqui Eita Eita Caraças Eita Priula Vamos segurar aqui Shift E pula Isso Ó Também Menos Eita Eita Priulo Vamos perder Perdi Sprint Calma Ó Ó Agora eu tenho que vir aqui nesse Ah, velho Caímos no último Na moral Não magia Não magia Eita Segura Shift Pula aqui Pula aqui Pula ali Desgraça Vamos lá Eu tô no ritmo Agora Tô no ritmo Só segurar o Shift E vamos nessa Pula aqui Pula aqui Segura o Shift Vamos Calma Calma Também tô indo bem Tô indo bem Ó, mano Eu tô indo bem Pela primeira vez Eu tô indo bem Num parkour Ó Ó Ó Ó Que bosta Ó Chegamos aqui Chegamos aqui Sussa Vamos pular Ah, velho Na moral Porque quando eu vou pular Ali eu caio Isso é uma Uma jaca Mole Tá ligado Quando você cai Eita Priu Vamos lá Pula aqui Aqui tá Ó Ó Pula aqui Isso Segura o Shift Estamos no embalo Estamos no embalo Ó Ó Que desgraça Aê Caímos novamente Que bosta Que bosta Vamos lá Tava tudo bem Até chegar aqui Nessa Pula pra cá Não dá Nem pensa em fazer Coisa que não dá Não pensa Não pensa Não pensa Que não dá Não pensa Não Não pensa Pula aqui Pula aqui Aqui Segura o Shift Ah, velho Parece uma merda Caindo Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Isso Ah, velho Na moral Eu tô quase dando rage É sério Chegamos aqui Chegamos aqui Com a sua sua namorada Vamos lá Ó Pula aqui Isso Ah, velho Na moral Eu não tô quase desistindo Isso aqui É sério Juro Caraca, mano Toda hora Chego ali Eu caio Vou lá Ali Meu Deus Vamos lá Onde é que eu vou Vou pra laguinhas Será Será que eu vou pra lá Porque desse jeito Ó Pula aqui Pula aqui Segura o Shift Calma Relaxa Respira Vamos segurar aqui Vamos lá Pula Ah, velho Na moral Calma, calma Segura aqui Vamos pular aqui Ah Eu tô quase desistindo Isso aqui Que negócio Fora Eu não tô com o racional Meu Deus Velho Como uma coisa Pode ser tão difícil Ai Eu preciso pegar O Spawn Point Logo pra me sair daqui Mano Ah, velho Caí Juro Eu tô me dando raiva Isso aqui Já Me dando rage Vamos lá Segura o Shift Pula Segura o Shift Calma Respira Ah, velho Na moral Eu solto o Shift Eu sou uma anta Eu sou um jumento ao quadrado Velho Um jumento ao quadrado Não é um jumento ao quadrado Ia ser bem inocente Mas se jumento no Minecraft Então é quadrado As ideias, né Ó as ideias Vamos lá Chegamos aqui Calma Ó Ah, velho Boa Chegamos aqui, galera Chegamos Eu acho que a parada Não tem condições Não tem condições Não tem condições de passar aquilo Ah, fé Maria Isso tá dando ódio, mano Na moral Na moral Dá vontade de pegar Game Mode E sair daqui Não é Mais Deus Eu prometi que eu não vou usar mais Game Mode na minha vida Caraca, velho Caraca, mano Eu tô tenso Tô tenso Tô tenso, galera Desculpa se eu tiver que ter um tenso no vídeo Eu tô tenso Preciso passar isso aqui, velho Vamos, vamos, vamos Galera O canal tá chegando aí A marca de 2K Tá, então se você não for inscrito Já se inscreve Porque é nóis, galera Vamos chegar aí A nossa meta de 2K Beleza E Eu queria agradecer Desde já A todos aí Que vocês estão ajudando o canal O canal tá crescendo muito rápido Muito obrigado, galera Aqui no canal Se você for novo Tem vídeos de segunda À sexta Às 18 horas Beleza Vamos sair às 18 Pode sair mais cedo Ou mais tarde Não sei Mas a maioria das vezes É às 18 horas, tá E às vezes Pode ter dois vídeos Quando sai Beauty aí Do Minecraft E do Prediction Que eu também trago Os downloads pra vocês Beleza Então Já se inscreve aí Pra você não perder Nada do nosso canal Tá Porque A partir de agora Vocês já podem Encomendar sugestões Que vocês querem Que eu faço pro canal Vocês podem falar O que vocês querem Tudo, mano Tudo Tudo Que eu vou fazer Tudo pra vocês Façam um canal aí Que vocês todos gostem Beleza Uma coisa também Que tá acontecendo No canal Mas porque tá tendo Muito dislike Galera Tá tendo muito mais Tá tendo like Mas muito dislike Não sei porque É o conteúdo Não sei, galera Eu queria vocês comentarem Que eu fiz tantos likes Sei lá O que vocês querem Que eu traga no canal Pra ficar O estilo de vocês Beleza E é nóis E segura aí Nossa Cheguei de boa Cheguei de boa E agora E agora O que eu faço Será que eu tenho Ali que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho Nossa Na moral Na moral A gente já tava Passando Aí ela tem Que embaçar Beleza Chegamos aqui Novamente Chegamos aqui No estilo Ó Ah, mano Peguei Ai, caraca Juro Segura o chifre Caraca, mano Super pulo Bati minha cabecinha Ó Ai Caraca, velho Ai Segura o chifre Ai, caraca, mano Nossa Chega Dá pra respirar Tá ligado Você passa Ó Ah, velho Só um pozão Caindo, tá ligado Ah, velho Eu voltei pra cá, não Ju Na moral Na moral Na moral Na moral Na moral Com o Pedro Bial Tá ligado Na moral Na moral Haha Beleza, galera Chegamos na parada Será que eu tenho Que eu tenho Vilosidade também É Aqui eu reseto tudo E aqui Eu volto com tudo É Ó Ah, velho Isso aqui é muito difícil Na moral Velho Eu não tenho como eu passar, não Eu tô quase desistindo Desse mapa, velho Mas eu não posso desistir, né Mas eu não posso desistir Esse vídeo é ficando logo, né Eu sei disso Eu sei disso que eu vi Tá ficando logo Mas Vem aí, velho Eu vou passar pelo menos isso aqui Vai que eu tô lá aqui também Ai Não É como uma jaca, velho Uma jaca, né Uma jaca É como uma jaca É como uma jaca Olha isso Olha isso Olha isso Olha o rabo Olha o rabo Olha o rabo Ah, meu Deus Cara, eu tive uma ideia Do que eu fazer aqui Mano Eu vou fazer isso aqui Ah, tá 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 O que eu vou fazer Eu vou pegar isso aqui Tá Eu ponho aqui atrás Beleza Aí vai resetar aqui, né Mas eu vou correndo Pego aqui E já pulo aqui Ah, velho Na moral Cai Mano Meu O que eu tô fazendo aqui Oh Não, deu bug Mano Bugou o mapa Bugou o mapa Vamos voltar, né Vamos pegar aqui o game mode E vamos, né Ó Ah, velho Eu vou ficar do game mode mesmo Caraca, mano Eu não quero ficar aqui, não Não quero Não quase, né Nossa Vai ficar no game mode mesmo Porque se eu voltar Se eu cair lá Porque eu tô voltando muito Então vai ser a mesma coisa, né Vamos olhar Vamos olhar Vamos lá Ah, velho Não tem curso Velho, peraí Eu já tive minha ideia Do forever no churrar No radar O que é que tá bugando Ah, velho Segura o shift E anda, junto Segura o shift Beleza O que é que tá bugando ali Ó Eu passo aqui 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 No laranja No laranja Beleza É, pronto Resolvemos Caraca Vou voar Vou ter o game mode Porque vai ficar mais fácil, né Caraca Resetou Vamos pegar aqui Velocidades Ah, velho O que é que é isso? Ó, caraca Ó Ah, não dá Não dá, né Não dá Não dá, não Ó Eu volto com o estilo Mano Aqui Ó, velho Caraca, mano Isso aqui é Complications, velho Voltei pra cá Ó Mas é que é mais fácil Do que aquilo, né, mano Ó, velho Caraca Dá pra destruir tudo Pega uma TNT E coloca nisso aqui, velho Tô falando Tô falando Quando eu sou bichão Eu sou bichão Tá ligado Ó Ah, velho Não tem condições não, velho É Tá cozão Não, mano Vai ser uma bichão Aí tá Ó Ah, velho Na moral Na moralzinha, velho Na moralzinha Só fala na moralzinha Por que eu tô na moralzinha, mano Na moralzinha Na moral Com Pedro Bial Não Isso aqui vai dar rede Mas eu vou fazer assim, galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá Se vocês gostaram Deixa seu like aí Se inscreve no canal Rumo ao 2K E se vocês não forem Não Se vocês não forem inscritos Se inscreve, tá E se vocês não curtiram Nossa fã page Não seguir no Twitter Segue lá, beleza Pra vocês não perderem nada do canal Ah, eu vou continuar esse mapa Eu tô gostando desse mapa Vocês estão vendo que eu tô melhorando Aqui no meu Sparkoland Entãozinho, beleza Aí minha bonzinha Só se ligar minha bonzinha Ó, ó Quero ver Tô brincando, galera Mas é isso, galera Like, favorito Se inscreve Na sua fã Se inscreve Se inscreve Na sua fã Se inscreve E curta E é isso, galera Tchau 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 Tchau